... responsáveis na Câmara, quer pelo Departamento do Urbanismo, quer... Aqui resolveram um problema que se arrasta há muitos anos, aqui em Italaíde, no chamado Bairro dos Peões, e que efetivamente agora foi dado um passo importante, no sentido de podermos estar em condições de aprovar em reunião de Câmara o alvarado de luteamento do Bairro dos Peões. Não é o fim da linha, mas é um passo muito importante para se concretizar esse fim da linha. E eu estou convicto que, ao fim de tantos anos e de tantos anos em que todos estes cidadãos desesperam por ter esta situação resolvida, que nos aproximámos de uma forma muito determinante desse objetivo final. E portanto, está de parabéns Italaíde e está de parabéns o Bairro dos Peões. Mas depois há um limite que a lei não nos deixa passar a balada assim.